A propaganda das outras cervejas está mais jovem que a nossa. Ótimo, quem gosta de propaganda assiste a deles. Quem gosta de cerveja, bebe a nossa. Você pode fazer o que quiser, só não mexe com a cerveja. Que dia lindo hoje, né, meu avô? Juliana, você é linda. Tudo em você é perfeito. Olha essas havaianas. Combina com seu cabelo, combina com seus olhos, com seu sorriso, com a sua canca. Nossa, muito obrigada. É, só não combina com biquíni. Eu acho. Não, não, combina sim, combina sim. Acho que não. Quê? Como? Combina, hein? Maravilha. Ai! Tá, pode deixar, pode deixar, Eleanor, irritante. Você precisa entender o seguinte. Pode deixar, eu amanhã mesmo vou falar com o Joaquim, lá na cafeteria, vou pedir a ele para ir me arranjar qualquer coisa lá no mercado. Deixa comigo. Vou vender doce de leite, vou fazer qualquer coisa. Queijo, queijo. Olá, olá. Muito prazer. Eu sou Cornélio Modesto. Isso. É isso mesmo o nome. O nome é Cornélio Modesto. Pode estranhar, né? Eu também estranhei no começo. Me deram esse nome, sabe? Eu não podia opinar. E quando eu quis trocar, nesse país tudo é muito difícil, o Brasil é tudo complicado, eu resolvi, eu queria botar Cornélios. Cornélios ficava diferente, né? O nome estrangeiro. Mas não me deixaram, deixa pra lá. Eu fiquei como Cornélio Modesto. Cornélio Modesto. Isso. E você quem é? O nome é Cornélio Modesto.